Olá gente, tudo bem com vocês? Eu voltei. Hoje eu vou gravar para vocês os aninhos da semana. Como vocês estão? Gente, eu dei uma sumidinha do canal porque eu estive meio doente, mas estou melhor. Gente, ignorem se o vídeo estiver baixo por causa do meu fone quebrou, se aconteceu que está dando ruído quando eu coloco. Então está muito ruim. Então vamos começar. Eu usei essa semana o meu novo é gelo, Sherry Brost, não sei. Tem um cheirinho de cereja. Mas não é aquela cheira que fica o tempo todo no perfume não, gente. Confesso que não é um perfume de cereja para dar barra assim, para o pano escuro tem que conhecer primeiro para ver se vai agradar. Porque no meu olfato ele não é um perfume que eu amei, que foi a minha primeira borrifada. Eu achei um perfume para agradar, né? Aquele perfume para vender, para ser comercial, para vender bem, né? Vai agradar muito, assim, meninas, né? Crianças também que podem usar, porque eu não achei nada. Aqueles perfumes de mulher eu não achei. Eu achei mais um perfume adolescente. E eu usei, lógico, com o meu creme de Balmíde Cereza da Paixão, que é essa bisnaga maravilhosa. Deixa eu colocar aqui para vocês ver de perto. Essa bisnaga, que é um creme muito bom, que espalha muito bem no corpo, é maravilhoso. Eu usei com ele. E essa semana também eu usei, também, meu paixão tentadora. Que é um peixão muito forte, é um cheiro meio de frutas vermelhas, que ele tem muitos, ele foi de cheiro, eu amei. E eu usei com ele. Junto com o meu Nari Tresor, La Folie, né? Que é esse daqui, gente, é o meu Nari Tresor favorito. Eu amei esse Nari Tresor, é meu favorito. Eu quero só ele agora, eu só vou querer só ele. Quando acabar, eu compro outro, eu acho. Porque o bicho é bom. É melhor do que o Nari Tresor tradicional. Ele na minha pele fixou bem, projetou bem. Eu senti o tempo todo ele na minha pele, eu não tenho o que reclamar. É um perfume quente, é um doce quente, é uma bombilha de bombom deliciosa, meio sedutora. É a mesma bombilha que tem no Aura. Vocês conhecem o Aura, tem essa mesma bombilha de bombom que tem no Nari Tresor na Folie. Perfeito. Usei também meu dono da La Rive. Gente, esse perfume, quando chegou pra mim, não fixava nada, evaporava. Você passava, evaporava. Agora, parece que não sei se aconteceu. Se macerou, não sei se ficou tempo parado no escuro. Eu fiz aí, ele tá fixando, tá projetando bem na minha pele. Agora, eu tô sentindo bem o cheirinho de... Tipo uma limonada com alguma coisa de limpeza. É um perfume com cheiro de limpeza. E eu fiz lupinha com ele, que foi esse daqui. O meu lavanda com e caromila do Johnson. Que é esse... Indatante. Tem cheirinho de lavanda bem calmo. Um cheirinho bem calmo, delicioso, perfeito. Tô apaixonado. Usei também, daqui da nossa... É chugue garota da Eliana, que é o... Winch Brossom. Que ele é inspirado no... Ele é inspirado no Fez e Pera, da John Marloni. Não sei falar esse nome direto. É um perfume que vai na vibe daquele... Pra quem gosta do Elize Branc da Boticário. Vai naquela vibe daquele foral, sabe? Branco, com alguma coisa frutal com pera. É um perfume delicioso. É um perfume muito chique. De cheiro de gente rica, né? Cheiro de loja, de shopping. Cheiro de... Ah, ele é perfeito. Ele é muito gostoso. Lembrando que essa embalagem não é a oficial, tá? Essa embalagem só foi só uma embalagem... É... Diferente. A embalagem dele não vende assim. Vende mais com uma florzinha. E é de vidro. Esse daqui é prástico, tá? E ele... É um delicioso. Eu amo. Eu amo, amo ele. E ele... Fica sabendo a minha pele, até não posso reclamar. Outro também que eu usei, também foi meu Miss... Miss Rosé, da Pichoderm. Faz tempo que eu não uso essa... Esse perfume. Eu ganhei da Tia Perfume, da Renata, né? Era que me deu um perfume muito, sabe, querido. Pra mim, tem um significado esse perfume. Porque eu leio toda vez que eu lembro dela. É o cheirinho dela. Se não me engano, ela já usou vários frascos deles. Não sei. É um perfume... Ele é inspirado no... Tour to Vip Rosé. É um perfume com cheiro de rosas. Com almisca. Alguma coisa que não tem alguma... Tem uma nota de champanhe aqui, meio borbulhante. Que você sente. E é um foral delicioso. A pessoa não tinha recebido os justos da minha mãe. Minha mãe ilugiou eles. Eu tava com esse perfume. Eu tava muito cheiroso. E eu fiz Dupinha com esse Lavanda e Calomila também, viu, gente? Lembrando vocês que eu fiz Dupinha com os dois. Ficou muito bom de falar Dupinha. Não posso reclamar. Outro que eu usei também essa semana... Foi meu... Dupinha também, que foi meu paração sustentadora. Gente, eu amo esse... Esse hidratante... É... Paração sustentadora. Porque eu me lembro, na época, que eu fazia a casa. E eu só usava só esse hidratante. Eu não tinha... Eu não tinha perfume. O hidratante era o perfume meu. Porque eu não usava perfume nessa época. Eu vivia compondo muito hidratante. Eu me banhava dos hidratantes. Os hidratantes, às vezes, né? Tem alguns que fixavam que você tava bem na sua pele, né? Não precisava nem passar perfume. O hidratante já era o próprio cheirinho do perfume. Eu usei muito esse... Paração sustentadora. Na época, a embalagem era diferente. Que era uma tampa com uma rosa, assim. Era uma tampa meio redondinha que abria. E era bem gordinho, assim. Agora mudou. E eu fiz duplinha também com esse Twin Farah. Que ele tem um cheirinho de bala de orgulho de morango. Eu acho. Ele tem nota de marshmallow. Ele tem um foral junto com essas notas doces. E ele é, sim, um perfume, pra minha opinião, que é... Que fica se reposenta bem. Ele, na minha pele, é um perfume até que forte. É aquele perfume que não precisa ficar passando umas 10, 15 borrifadas. Porque ele é um perfume de marca de presença. Não é bombinha, bombinha, mas... O meu tá bem forte. Eu não sei se o meu também macerou bastante. Eu não sei se você comeu o passeio. Ele passou até no teste do sono, gente. Ele passou no teste do sono. Eu passei ele à noite pra dormir, tomei meu banho. Fui lavar. E quando eu acordei, eu estava com o cheiro do Twin Farah, gente. Tão bom que esse perfume não é. E ele vende no Shopee, viu, gente. Vende no Shopee. Essa marca é a Sugar Garota. Só escreveu a Sugar Garota que vai aparecer todos esses perfumes aqui. E ele, meu amigo, sentiu ele em mim. Meu amigo falou que eu estava com cheiro de coco. Eu não sinto cheiro de coco nesse perfume. Meu amigo se sumou que eu estava feijando coco com esse perfume. Ele falou que tem cheiro de coco. Eu não sinto coco, mano. Ele sentiu. E eu usei meu apetite de lavanda. Que esse daqui é meu apetite favorito da linha. É uma lavanda bem deliciosa. E eu também, repeti, também usei com esse indetante aqui. O lavanda e canomila deu certinho. Eu sou muito iluminado quando eu uso esse lavanda aqui. É um perfuminho barato que você ainda rende iluminados. Outro que eu usei também para matar a saudade foi esse daqui. Esse perfume ficou tanto tempo guardado. O macerou está tão forte. Ele tem um cheirinho de pylorídeo de cereja. Mas eu sinto o DNA da Tipos nesse perfume, gente. Eu sinto aquele DNA que todos os perfumes da Tipos têm. Que me alembra cheiro de ferro que eu falei, né? Eu sentia muito isso no Tutti Frutti, que é o de chicletes. E no Pit Gâteau. Os copos sentia. No Marcimelo eu não senti. E acho que no chocolate também eu sinto também. Esse DNA que tem. Não sei se é a base que eles usam. Eu não sei o que que é. Só sei que acaba com o perfume. Porque a evolução sai uma delícia. Mas depois quando fica na pele fica esse cheiro meio de ferro. Não dá para explicar. É um cheiro que... Não sei se só comigo acontece isso. Mas o perfume... O cheiro é maravilhoso do perfume. O Marcimelo é um dos meus favoritos da linha Tipos. Eu amo. O doce de leite é o meu favorito. O algodão doce também é muito bom. Eu não sinto. E eu usei meu sufici da Politano também. Que já está nos berros, gente. O bichinho já está descendo a sepultura. Já está indo à falência. Vou ter que adquirir outro. Porque eu amo ele. Será que ele fica? Se aposentam ele deixar rastro. Ele chega chegando. E toma conta do ambiente. Pessoas até quer saber onde está vindo esse cheiro de doce. E ele é campeão de luzes por aqui. E eu usei essa semana ele. E vou secar ele. Em nome de Jesus. Usei essa duplinha também. Que é meu indatante da Vazenol. Ele tem nota de... Ele é para pele morena. Mas eu uso mesmo assim, né? Ele é nutido de cacau. Ele tem... É manteiga de cacau pura. Mas eu não sei se o meu venceu. Eu não sei. Esse aqui ficou um cheiro tão estranho na minha pele. Que... Ai, gente. Que eu não gostei. Eu usei aqui esse licor de chocolate da Tia Perfumes. Ele tem um cheiro de chocolate amanteigado. Eu sinto. E às vezes eu tenho um cheiro de sorvete também. De chocolate. Ele é um perfume que é meio que fica. Se aposenta muito. Usei também o meu letter G. No sábado passado. E ele entrou também. Porque eu usei, né? Foi recente esse perfume, gente. Eu usei. As filhas da minha amiga falou que eu estava cheirando uva. Minha amiga até pensou que eu estava com a Elia Secreto. Ela falou. Você está com a Elia Secreto? Eu falei. Não, não estou. Mas vai na barba da Elia Secreto. Esse perfume que você está. A minha amiga perguntou. E as crianças dela falou que eu estava cheirando uva. Que esse perfume. Então ele é um perfume que fica com cheiro de uva na minha pele. E eu usei muito ele. Vocês podem ver. Olha que o bichinho está. Bem usado. Usei o meu La Vittori Intense. Ah, Intense. La Vittori tradicional. Esse daqui, né? Que Intense. Esse daqui também eu também recebi elogios da minha mãe. Ela elogiou muito com esse perfume. O meu também macerou. Ele está bem forte. Está bem... Está bem... Daquele jeitinho. Usei o meu Lina ontem também. Que eu tomei meu banho. Usei o Lina. Fiz do Prinha. Com o... Rosa e sândalo. Indratante. Gente, esse perfume aqui é uma bomba. Tem que ter que ter poucas boas rifadas. Umas duas ou uma quatro. Porque ele sufoca. Tem esse um perfume forte. Ele é espalhado no Delina. Tá vendo? Aquele perfume de nicho. Bem muito caro. Aquele plástico rosa lindo. Ele é muito forte. Você sente uma coisa verde. O rubarbo o tempo todo. Tá aqui junto com essa lixia. Com essa rosa damasceno. Com essa peônia. É um perfume que tem um monte de nota. E ele parece um incenso. Um incenso floral. Sabe? Esse perfume ele é bem incenso. Ele é bem... Eu tenho que conhecer primeiro. Porque eu acho que ele não vai agradar todo mundo, não. É um cheiro diferente. Não é um cheiro que você vai sentir em todo lugar, não. Ele é bom. Mas eu acho que eu não comparia de novo. Ele vai entrar nos vídeos que eu não comparia de novo. Outro também que eu usei essa semana. Foi meu... Sweet Honor da Avon. Essa colônia bem atalcadinha. Ah, é uma delicinha. Esse daqui fixo também na minha pele. Ficou de inteiro. Esse cheirinho maravilhoso. Eu uma pessoa que você chega. É um cheirinho de vovó, né? Usei também. Esse daqui sozinho. Que é o Crisca Sonhos. Gente. Ele tem sim um cheiro de doce de leite. Mas aquele perfume que tem cheiro de perfume. É doce, mas tem cheiro de perfume. Será que vocês entendem? Eu não acho ele totalmente gourmand. Eu acho... Ele é gourmand, mas é aquele gourmand com cheiro de perfume. Você vai usar ele e não vai ficar com cheiro só de doce na sua pele. Vai ficar com cheiro sim de floral ou alguma coisa. Ele me lembra o bombom de Vitor Rose. Ele vai naquela vibe. Não é igual, mas eu acho que ele vai naquela vibe. Parece que é o bombom de Vitor Rose. Com uma notinha de doce de leite. Porque a saída me lembra demais. Parece que o perfume tem pêssego. Eu sinto pêssego nesse perfume. E eu sinto cheireza nesse perfume também. E outro que eu usei também essa semana foi esse Una Steak, né? Também a mesma coisa. Ele é um perfume delicioso também. Maravilhoso. Ah, ele é muito chique. É um perfume, sabe? Meio sensual, meio marcante. Mas é muito bom. Os dois fixaram bem, tá? Isso daqui. Você tomou umas duas horas e fixou umas oito horas. Esse daqui fixou até umas três horas na minha pele. E durou até umas... Até no outro dia eu tava sentindo o cheiro dele. Então durou até umas doze horas na minha pele. Então eu sou reclamada a fixação. Porque a linha Una fixa muito bem na minha pele. Todos que eu tenho, não tem nenhum. Eu não fixa bem. Gente, espero que vocês gostem dos adinhos da semana. Não se esquece de deixar seu like. Se inscrever no meu canal. E essa semana tem mais vídeos. Tchau, fica com Deus. Tchau.